15 Coisas Que Só Acontecem Na Coreia do Sul Depois de visitar a Coreia do Sul, algumas pessoas se sentem como se estivessem voltando de outro planeta. Os sul-coreanos chamam a nação deles de Goryeo, que significa alto e claro, e este país claramente sabe como surpreender. Quem nasce na Coreia do Sul é automaticamente classificado de acordo com seu tipo sanguíneo. Este costume veio originalmente do Japão e os coreanos o levam muito a sério. Eles acreditam que o seu tipo sanguíneo determina a sua personalidade. E a compatibilidade do tipo sanguíneo pode ser um critério muito importante na hora de se casar. Os sul-coreanos são loucos por batata doce. Lá você encontra esse vegetal em qualquer prato, podendo ser no prato principal, na sobremesa, em pão, saladas, chips e até em cima da pizza. Os viciados em café podem experimentar o expresso com sabor de batata doce. E se você é daqueles que gostam da originalidade da comida de rua, tem um monte de lanchinhos de batata doce que podem ser encontrados em qualquer esquina. Mas os sul-coreanos não amam só as batatas doces. Eles também são fãs de batata frita com manteiga e mel. Isso mesmo, batata frita coberta com manteiga e aquele mel docinho e delicioso. Hum, você provavelmente não vai ter muita sorte de comprá-las no supermercado, pois elas vendem rápido. Mas se estiver mesmo decidido a experimentar essas batatinhas, você pode dar um lance por elas no eBay, onde um pacote pode custar até 330 reais. Até o McDonald's aderiu à moda e colocou à venda essa batata frita com manteiga e mel durante um tempo. Os sul-coreanos adoram ir às compras. Não é à toa que Seul tem alguns dos maiores shopping centers do mundo. O engraçado é que os restaurantes, cafeterias e bares de lá fecham às 11 horas da noite, mas você pode comprar até às 4 horas da manhã. Deve ser por isso que quem mora em Seul, junto com os moradores de Tóquio, dormem muito menos do que os moradores de outras cidades grandes. Não mais que 6 horas por noite. O dia dos namorados deles é um pouco diferente do que você está acostumado. Neste dia, são as mulheres que mostram o seu amor pelos seus parceiros. Então os namorados e maridos recebem presentes e chocolates. Mas no dia 14 de março, eles comemoram o famoso dia branco. Desta vez, são os homens que presenteiam suas amadas. Mas a tradição diz que o preço deste presente deve ser 3 vezes mais do que o que eles receberam no dia dos namorados. Na verdade, há vários feriados relacionados a casais no dia 14. Por exemplo, 14 de julho é o dia do beijo. No dia 14 de dezembro, os coreanos comemoram o dia do abraço. Mas nós esperamos que você nunca tenha que comemorar o 14 de abril. Por exemplo, conhecido como dia negro, nesta data, os coreanos solteiros lamentam a falta de amor em suas vidas. Eles fazem isso comendo um macarrão preto chamado Jajang Mieion. Os homens da Coreia do Sul têm fama de macho alfa. Apesar disso, eles são simplesmente obcecados com cosméticos. Mais de 20% dos homens usam maquiagem diariamente. E a população masculina da Coreia do Sul gasta quase 3 bilhões de reais em cosméticos todos os anos. Uma boa base é essencial, mas os hidratantes anti-idade, demaquilantes e cremes para os olhos não ficam para trás. Na Coreia, você pode até encontrar programas de TV sobre maquiagem para homens. Isso não é só para os caras que trabalham com moda ou indústria de entretenimento. O mercado de trabalho na Coreia do Sul é extremamente competitivo. Então, se um homem quer causar uma boa impressão em uma entrevista de emprego, ele precisa usar maquiagem para esconder as manchas do rosto e parecer perfeito. Que pressão, hein? Quando um bebê nasce na Coreia do Sul, considera-se que ele já tem um ano de idade. E por quê? Sob o ponto de vista deles, um recém-nascido já passou 9 meses dentro da barriga da mãe, o que é quase um ano. E não é só isso. Assim que o ano novo chega, você automaticamente fica um ano mais velho, não importa quando é o seu aniversário. Então, se um bebê nasce em dezembro, ele tem um ano de idade, e em menos de um mês, ele já vai ter dois. E você aí, dizendo que o tempo está voando? Se quiser calcular a sua idade coreana, basta subtrair o ano do seu nascimento pelo ano atual e acrescentar um ano. Mas se você não está muito a fim de ficar fazendo cálculos complicados, tenha em mente que, caso algum dia você visite a Coreia e alguém pergunte a sua idade, basta dizer o ano do seu nascimento. A maioria dos coreanos acredita na superstição de que, se você dormir com o ventilador ligado, vai morrer. Eles acham que, se as janelas e portas estão fechadas, o ventilador vai fazer a temperatura do seu corpo cair tanto, que você vai acabar morrendo de hipotermia. Além disso, o ventilador sopra o ar em volta do quarto tão rápido, que é difícil respirar e a pessoa pode sufocar. Claro, nem todos os coreanos acreditam nesta lenda. Mas se você conhecer alguém que acredite, não tente convencê-lo do contrário. Não vai adiantar. Surpreendentemente, os sul-coreanos são os maiores consumidores de álcool da Ásia. Antes de tudo, eles acreditam que beber ajuda a se aproximar dos outros. As pessoas tendem a se abrir depois de beber uns dois copos de sojo, bebida destilada de arroz, até mesmo os mais tímidos. Então, se alguém que você acabou de conhecer lhe convidar pra beber, essa pessoa simplesmente está tentando conhecer você melhor e quer quebrar o gelo mais rápido. Outro motivo por trás dos altos índices de alcoolismo na Coreia pode ser a facilidade com que se pode comprar as bebidas, quando você é maior de idade, claro. Sem contar que o álcool é bem barato. Uma garrafa de sojo custa menos do que o preço de uma garrafa de água na maioria dos países ocidentais. E os coreanos não têm que se preocupar muito com as ressacas. Eles têm um monte de remédios caseiros confiáveis para curá-las. Desde uma sopa específica que tomam de manhã, depois de uma noite de farra, a um sorvete milagroso de toranja. Se você mudar para uma casa nova na Coreia do Sul e resolver dar uma festa de boas-vindas, não se preocupe em comprar sabão em pó, produtos de limpeza ou papel higiênico. Seus convidados vão levar tudo o que você precisa para deixar a casa limpa, então abra seu espaço no seu armário. Se você parar pra pensar, este é um presente bem prático. Todo o país deveria ter esse costume. Os sul-coreanos adoram ostentar seus relacionamentos. Eles fazem isso não só nas mídias sociais, mas publicamente também. Eles se beijam, andam de mãos dadas e até vestem roupas iguais. Pouquíssimos sul-coreanos decidem não se casar. Quem toma esta decisão é chamado de bebezão na gíria. Existem dois tipos de casamento. O Chung-Mai, que é o arranjado, e o Yo-Nai, por amor. Os sul-coreanos têm sido os maiores usuários de cartão de crédito do mundo desde 2011. Lá, cada pessoa faz uma média de 129,7 transações por ano, enquanto os norte-americanos, por exemplo, realizam apenas 77,9 por ano. Os táxis da Coreia do Sul são classificados pela cor. Carros brancos e cinzas oferecem um serviço básico e seus motoristas são qualificados, mas podem não ter muita experiência. E se você estiver procurando por um carro de luxo ou um motorista experiente, escolha um táxi preto. Os motéis da Coreia do Sul não são só para noites românticas. Estes tipos de hotéis são extremamente populares, com quartos minúsculos e de decoração ousada. Assim como no Brasil, os casais podem passar a noite toda lá ou apenas algumas horas. Não é difícil encontrá-los nas cidades grandes. Mas estes locais não são usados só para noites românticas. Eles são tão limpos e confortáveis que até turistas e executivos que estão viajando a negócios passam uma noite por lá. Se comparados com pessoas de qualquer outra nacionalidade, os coreanos são os que mais querem mudar a aparência. A cirurgia plástica não é só muito difundida neste país. Ela é considerada uma coisa completamente normal. Nas cidades principais, você vai ver propagandas por toda parte incentivando as pessoas a passar pela faca para melhorar sua aparência. Um dos looks mais desejados é o rosto em forma de coração. Muitos coreanos estão preparados e dispostos a se submeter a complicadas cirurgias para ter este tipo de rosto. Isso significa quebrar os ossos da mandíbula em três pedaços, remover a parte central e fundir as outras duas para criar um queixo mais pontudo. Depois de fazer este tipo de operação, a pessoa não consegue comer alimentos sólidos por um longo tempo. Não há beleza sem dor, né? De acordo com uma pesquisa realizada em 2012, os habitantes da Coreia do Sul consultam com um cirurgião plástico com mais frequência do que qualquer outro país. Veja só, Pelo menos 20% das mulheres com idade entre 20 e 50 anos já fizeram pelo menos uma cirurgia para melhorar as famosas imperfeições. E mais, muitas famílias ricas presenteiam suas filhas com uma cirurgia de pálpebra dupla no aniversário de 16 anos delas. Esta é uma cirurgia bem comum que faz os olhos parecerem maiores e mais simpáticos. Qual curiosidade sobre a Coreia do Sul mais impressionou? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Se você se divertiu assistindo a este vídeo, dê uma curtida. E lembre-se de se inscrever no nosso canal para juntar-se a nós no lado incrível da vida. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho